Materiais, aprofundando o tema de seres não vivos, ou seja, inanimados, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Seja característica, os tipos de materiais que encontramos na natureza e os que são produzidos pelo homem. Nós podemos reunir os materiais em quatro grandes classes, de acordo com as características e propriedades em comum em que eles possuem. Plásticos. O plástico vem do petróleo, é um óleo mineral visconso e escuro, extraído das profundezas do subsolo. Suas características são materiais maleáveis e isolantes. Térmicos podemos destacar, como exemplos, as garrafas pet. Embalagem de cosméticos, de alimentos, sacolas, entre outros. Metais. Os materiais metais, encontramos o tempo inteiro no nosso dia a dia. Suas principais características são materiais opacos, friantes e térmicos. Condutores térmicos. Podemos destacar na bancada, como exemplo. Vidros. Produzidos através da areia, soda e cal, a uma temperatura de 1500 graus. A massa que sai do forno vai ganhar forma e ser moldada. São materiais altamente resistentes ao calor. Isolantes térmicos, potentes, frágeis ou resistentes a depender do material produzido. Podemos ver com materiais os exemplos. Papel. São materiais de origens orgânicas, feitas a partir da madeira, como eucalipto. De onde é extraída uma pasta chamada celular, que dará origem ao papel. Reciclagem coleta seletiva. Reciclagem é um processo de reaproveitamento.